os componentes nav bar e off canvas a nav bar vai exibir uma barra de navegação normalmente que fica no canto superior ou na parte superior da sua tela e é muito legal que ela já vem com uma função de responsividade ou seja ela se adapta a diferentes resoluções aí você pode pensar mas isso a gente já viu html a gente trocava o fluxo é do nosso flex em vez de ficar na horizontal depois ficava na vertical tudo bonitinho daí é fácil de fazer mas ela vai algo além tá ela já vai criar um hambúrguer pra gente que é muito comum em aplicações web seja ela vai ocultar todo o nosso menu dentro de hambúrguer e só vai exibir esse menu hora que o usuário interagir com o link tá e também tem o off canvas tá meio que traduzindo seria fora da tela é algo que a princípio não faz parte da nossa tela um menu que não faz parte da nossa tela mas a hora que eu clico enfim tento acionar esse menu ele vai aparecer na tela normalmente ela aparece no lado esquerdo da minha tela então nós vamos ver os dois tá então começando eu vou criar aqui uma pastinha a gente colocar os nossos códigos dos menus a pasta menos o primeiro que a gente trabalha vai trabalhar vai ser a nav bar nav bar html tá vamos copiar a nossa base pra lá copiamos colamos aqui vamos colocar aqui a nossa nav bar e aqui vai mudar um pouquinho porque vou ter um header aqui na qual vou colocar a minha barra de navegação se h1 vai ficar dentro da minha header na verdade tá então vamos lá vamos pegar a documentação do strap ela já tá aqui certo nós temos aqui exemplos de nav bar tá então tem nav bar aqui que eu tenho entre aspas não seria a logomarca mas o título nome da minha marca aqui na minha tela eu tenho os links de navegação se quiser colocar o drop down é o mesmo esquema então se você pegar aqui eu tenho aqui um drop down toggle tudo bonitinho tá é se você pegar a classe mais pra frente que não tá aparecendo mas enfim vai ter lá o data bs tudo aquilo que a gente viu é o drop down tudo pra colocar se quiser desabilitar um link a gente vai ter a opção aqui pra colocar ele como disable tá então vamos colocar a classe disable aqui e tirar a navegação dele com tab index igual a menos um também temos uma função aqui de acessibilidade falando que aquele item está desabilitado né e também botões aqui de navegação de busca enfim mas perceba que colocando esses componentes aqui é tudo que basicamente a gente já viu anteriormente tá o que vai fazer a diferença aqui tá vai ser a questão do nosso nave bar vai ser a questão do fundo da minha nave do tipo do fundo enfim da minha nave bar caso eu queira é personalizá-la e desta questão aqui que está relacionada à responsividade que eu já vou explicar pra vocês tá mas enfim se vocês descendo aqui eu vou pegar uma mais simples para o nosso exemplo não ficar tão complexo seria essa daqui tá uma nave bar que vai ter um logo aqui provavelmente pode apontar para o home da minha página também eu tenho aqui links para outras partes da minha página então vou copiar essa nave bar aqui vou vir aqui eu vou criar então para ficar semanticamente correto né eu vou criar aqui uma parte do header que eu vou colocar lá dentro do header eu tenho aqui os meus links de navegação tá e a classe base para o meu link de navegação é o nave bar certo nave bar e aqui vai vir a parte da personalização da minha nave bar que é o nave bar light e o bg light então se eu quiser trocar ou melhor antes de eu trocar vamos já exibir na tela copiar o caminho vamos colar aqui pra vocês verem tá vou dar uma ampliadinha aqui pra vocês verem tá aqui a minha nave bar que eu criei aqui pra vocês certo bom se eu quiser trocar o fundo tá e pra isso vocês podem pegar a documentação e descendo aqui que aqui na parte de baixo tem outros esquemas aqui e nave bar percebe que tá trocando aqui o nave bar no caso aqui a gente tem aqui o nave bar light tá e o meu bg light aqui vai vir o nave bar dark e bg dark por exemplo tá então se quiser nesse esquema aqui a parte que eu vou trocar vai ser essa parte aqui aqui das classes da minha nave bar naquele formato certo então essa parte aqui vai se referir a cor né da minha barra de navegação já essa parte aqui nave bar expended tá vai ser a parte da responsividade que ela tá falando basicamente o seguinte ó quando você tiver um breakpoint do tipo lg né da especificação se eu não me engano 1200 e cacetada é você vai expandir a sua barra de rolagem caso contrário caso não for sua screen não for largo né não for grande você vai ficar contraída tá e que significa a contração aqui então vamos lá minimizar aqui ó a contração dele significa fazer esse hambúrguerzinho aqui então ó meu menu inteiro não vai ficar exibindo na tela ele vai ficar escondido dentro desse hambúrguer aqui desse botão de hambúrguer tá esse botão de hambúrguer ele tá aparecendo aqui na minha tela eu tenho esse botão aqui mas a priori ele não fica sendo exibido na tela certo mas olha que eu clico ele vai exibir aqui o resto do menu pra mim certo então temos aqui nossa nave bar home price etc então tudo ficou escondido e a partir de um determinado ponto né ó tá um hambúrguer tá um hambúrguer tá um hambúrguer hora que atingir o breakpoint do lg tá ele vai virar meu menu normal mas percebe que tá muito grande né ó meu menu não tá nem perto de quebrar aqui pra já aparecer esse hambúrguer tá mas é por conta da minha tela larga do meu screen lg eu quero trocar aqui pra sm ou seja a partir do breakpoint definido pelo small tá você exibir o menu inteiro senão você colapsa então aqui ó ele tá exibindo o menu inteiro agora certo ó a partir do small ele vai pegar e vai colapsar tudo bem então você pode definir e falar o small é muito pouco eu quero a partir do medium tá você vem aqui no lugar do small coloca md agora ó vou até atualizar a tela aqui a tolerância dele vai ser bem maior ó e a partir daqui desibindo tá nesse caso aqui eu vou deixar sm que eu acho que fica mais interessante pra gente tá e outras coisas que a gente pode explorar se você quiser desabilitar um link portanto classe disable que esse cara que tá aqui no caso no caso eu vou retirar o da tela certo tirei o desenho você pode definir qual entre aspas página referente a esse link aqui é que está ativa no momento tá e pra isso você tem este item aqui que é o active a classe ativa tá se eu mudar a classe ativa para o segundo item tá o meu home vai ficar na mesma cor do features meu feature vai ficar na mesma cor do home tá indicando que esse daqui a página ativo o link ativo no momento você faz isso por meio da atribuição da classe e aqui na parte do brand aqui tá ele colocou uma classe navbar brand que normalmente onde vai a marca tal e se vocês pegarem a documentação do bootstrap vão ver que tranquilamente você pode fazer isso com ícones com imagens ou com textos e você usa essa classe o navbar brand pegar o exemplo da imagem aqui pra vocês verem tá temos aqui ó uma imagenzinha certo que ele colocou mas ele envolveu essa imagem aqui dentro do link e para redirecionar para a página principal para o home aqui e também com a navbar brand certo e depois do ícone ele colocou a escrita aqui mas pode ficar só com o ícone enfim daqui é muito tranquilo de personalizar tranquilo é além disso faltou né falar aqui que a nossa os nossos links de navegação é aqui da mesma forma como a gente tinha no menu né muito parecido a gente tem uma uma listinha tá com a classe e cada item na minha listinha possui a classe nave item tá então nem bar nem seria a navegação da minha barra de navegação e cada item de navegação tá aqui definida pela classe né tudo bem a falta falar mais uma coisa né todos vocês tem estão dentro de uma div que a div que vai ser colapsada né caso a minha barra de rolar não esteja na barra de navegação perdão ela não esteja expandida e pra isso a gente precisa dessas duas classes que é o colapso e o navbar colapso e mais uma coisa né hora que eu clicar no meu botão eu vou precisar colapso vou precisar exibir o meu link de navegação então aqui tem o mesmo funcionamento do colapso que a gente já viu antes ó o meu botão ele tem um data bs do colapso e um target tá esse target aqui tá identificando esse menuzinho aqui tá vendo que está selecionado aqui e está selecionado aqui portanto se você alterar esse id você vai precisar alterar o seu bs target aqui também tá deixa eu colocar o alt z só pra exibir todo mundo na tela tá e o resto aqui funciona da mesma forma como a gente viu no colapso bem pessoal então temos aqui o nosso navegar bonitinho e lembrando que agora ele colapsa vira um hambúrguerzinho bonitinho pra gente na tela clicou ele abre aqui o que é show de bola se você tá num celular por exemplo que a linha bem pequenininha tá o seu menuzinho aqui aparecendo na tela pra vocês certo bom além disso outra que a gente vai ver aqui dentro dos menus vai ser o off canvas ponto na tml vamos colocar aqui o base agora colocar aqui que vai ser o off canvas e vamos pegar o off canvas na documentação pra variar tá aqui logo embaixo do navebar ou no off canvas tá aqui até tem um exemplinho aqui do live demo tá que você pode atribuir um link ou um botão enfim para disparar esse menu lateral que você clica vem esse menuzinho do lado né ele deixa meio que é vamos dizer assim nativo essa parte do do site da impressão de desabilitado e destaca essa parte do menu lateral tá princípio muito tranquilo de fazer vamos novamente aqui copiar esse código e colar aqui na nossa página vou copiar esse canvas aqui já colocar lá no navegador pra gente ver opa não era aqui não meu filho deixa a documentação aberta tá vou colocar aqui colocar aqui cliquei apareceu certo eu posso tanto clicar fora quanto clicar é x aqui pra fechar certo e a mesma funcionalidade com link mas vamos entender como que tá sendo feita essa funcionalidade bom pra variar tá eu vou ter um data bs todo porque eu tô exibindo e ocultando uma informação então sempre que eu tiver isso eu vou ter um um toggle do tipo off canvas e assim como todo bom toggle tá ele vai ter o target dele deixa eu colocar o atizê só pra exibir tudo na tela que tá aqui o identificador do meu target ó então tanto pro link quanto pro target eu vou ter aqui o meu off canvas e onde que tá esse off canvas exemplo então vamos olhar pra dentro de uma div aqui certo então o target desses dois caras aqui é essa div aqui portanto ele vai fazer exibir ou ocultar essa div aqui percebe que a princípio essa div tem um tab index menos 1 ou seja o cara dando tab ele não vai conseguir alcançar ou colocar o cursor nessa div porque pode estar oculta da tela tá então por isso tá o menos 1 aqui o identificador e aqui as duas classes necessárias pra funcionar off canvas off canvas e off canvas start e aí dentro desse off canvas aqui então vamos colocar aqui ó ele tem uma parte que é o header que é onde tem esse título aqui desse menu lateral e o botão de fechar e depois tá a parte do conteúdo aqui que é onde eu vou colocar meu conteúdo posso colocar o que eu quiser pode colocar lista pode colocar link aqui ele colocou um botão drop down tá que é a parte do body tá então essa parte do body então se você ver aqui off canvas body é toda essa parte aqui tá se você quiser colocar uma lista de itens que nem aquele que ele colocou é navegação enfim você pode colocar o que você quiser se quiser colocar um parágrafo aqui com o lorem y você pode colocar atualizou a página clicou aqui vem o meu parágrafo tá então enfim você fica à vontade pra personalizar essa parte e nessa parte de cima que tem uma divisão aqui do off canvas header tá aqui é o do cabeçalho aqui ele tá colocando aquele título né vou colocar aqui menu só pra personalizar então ao invés de off canvas cliquei aqui apareceu o menu aqui na minha tela certo esse menu é definido pela classe off canvas title certo e depois o botão de fechar hora a hora botão close o tipo do botão aqui close a função dele lembra que sempre tem função botão com função de ocultar assim como a gente tinha no alerta e etc ele tem aqui a propriedade database dismiss tá só que ao invés de dispensar um alerta enfim ele tá dispensando o meu off canvas tá e o resto é a parte do simplesinho assim de personalizar certo atualizamos aqui clicamos temos aqui menu o nosso conteúdo e o nosso botãozinho de fechar beleza pessoal simplesinho assim e até o próximo vídeo o nosso botãozinho e o nosso botãozinho